No dia de hoje, eu vou ler uma demissão do Sr. Sérgio Moro, como foi o Sr. Mandetta, mas infelizmente, ou felizmente, a última cartada do Presidente da República para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas por questões pessoais. Eu não vou encontrar nenhum ministro meu que estava cansado. Temos discordâncias com a Constituição Federal e as leis do país. Com a verdade, entregar o Brasil às organizações criminosas não são verdadeiras a democracia e a liberdade. Muito obrigado a todos os senhores. Está encerrado este pronunciamento. 13.